Música Apita o árbitro, Rafael Claus, bola rolando no estádio Marizão, está valendo os sons em Botafogo, semifinal do campeonato paraibano de 2023. Daí sai um dos finalistas para esta temporada do estadual, no outro jogo entre 13 e São Paulo Cristal teremos o segundo finalista, o Botafogo já vai para cima, tem cruzamento, saiu aí o Leonardo. Tentativa na frente, com Guilherme Lucena, faz o cruzamento, gol! Gol do Sousa! Carlos Vitor, camisa 10! Com um minuto de jogo, o cruzamento da direita, a bola viajou para o meio da área, encontrou o camisa 10 do Dinossauro, livre, livre de marcação! O Gustavo Silva nada pôde fazer, explode a galera nas arquibancadas do Marizão! Sai o gol cedo, cedo do Marizão e está tudo igual na disputa da semifinal do campeonato paraibano! Já está autorizado, o Renatinho cobrou direto e o Leonardo faz a defesa! Chute forte de perda direita do camisa 10 do Botafogo, a bola dá uma quicada linda na área, deu um toque ali, deu um toque ali, o Daniel Costa! Preocupação da defesa do Dinossauro! Leo Campos, na esquerda, a bola viajou para o cara, cabeçada! Gol! 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 Do Botafogo! Graçou! Camisa 33! O zagueirão foi para a área, para a cobrança do escanteio! Léo Campos cobra com a perna esquerda A bola viaja Inatestada de Graçom A bola foi morrer No fundo do gol Do Igor Leonardo É gol do Botafogo Que empata mais uma vez o jogo Só que agora Está na vantagem do placar agregado Agora no agregado O Botafogo tem dois E o Souza tem um Com dez minutos O Botafogo consegue um gol de empate Já está autorizado Camisa 11 do Souza, ele toca curto O Arthur recebeu de volta Vai tentar passar ali O Djavan conseguiu Faz o cruzamento, a bola do segundo pau muito forte Mesmo assim Maceió consegue ficar com ela Mais um cruzamento agora pela esquerda A cabeça, ah, vai gostar do Silva O Djavan faz a defesa na cabeçada do Arthur Guilherme Lucena pelo lado direito Recebeu, vai fazer o cruzamento A bola viaja Arthur fechando aqui Fechava em cima do Graçom Passou É o Guilherme Lucena É o Guilherme Lucena Gol do Souza Marcelo Duarte Camisa 4 O Guilherme Lucena A bola virou um jogo aqui na esquerda Com o Gabriel Recife Ele toca pro meio Fechava ali Arthur e Marcelo Duarte Melhor pro zagueirão Corajoso de Peixinho Meteu a cabeça nela E faz o segundo Do Dinossauro no Marizão Agora no placar o Souza tem dois O Botafogo tem um Na tentativa de saída de bola do Botafogo Enquanto isso lá vem o Souza de novo A bola Com chute Vai direto pela linha de fundo A diretoria do Souza fez uma grande festa hoje Pra trazer o seu torcedor Fazer o engajamento Uma fanfest foi realizada Desde as 12 horas Que tem festa com shows musicais Realmente um dia diferente hoje aqui em Souza É isso Torcedor do Souza acreditando E tem que acreditar mesmo Afinal o time foi o melhor na campanha Na fase de classificação Tá aí a arquibancada do estádio Marizão Tomada Rafael Claus Tá de olho Dentro da área Renatinho Perto da direita Bola viagem A cabeça Vai direto pela linha de fundo É escandeio pro Botafogo Escandeio já autorizado Renatinho Manda a bola pra dentro da área Tira a defesa do Souza A bola vai sobrando ali Com o Matheus Anderson Ele manda de novo pra área Sobra Ia fechando ali o Miller Ia fechando também o Bismarck A bola vai direto pela linha de fundo É só Tiro de meta Pediu a falta ali O Bismarck A bola seguiu Seguiu pro Carlos Vitor Que recebeu Invadiu a área Chute com a pedra A direita Teve gente que gritou Gol aí no Marizão Mas a bola bateu Pela rede Do lado de fora Veja aí na repetição A bola bateu Pela rede Do lado de fora Bateu na nossa câmera ali também É Olha aí Mas ela segue firme Pra mostrar que a bola Bateu por fora E o placar segue 2 a 1 no Marizão E tem pênalti Aos 6 minutos Do segundo tempo Souza A gente vai rever o lance Na ultrapassagem Do Maceió O Javão chegou atrasado Deu um toquinho Foi pênalti E aí o pênalti Marcado pelo Rafael Claus Maceió foi pro chão Veja aí repetição do lance O toquinho por baixo Pênalti marcado Pelo árbitro do jogo Pênalti aí Que dá ao Souza A possibilidade de fazer O terceiro gol E ficar com a vantagem Que precisa Pra avançar A decisão do campeonato Paraibano Fala Pedro E assim Como tá sofrendo o Javão Jogou mal no primeiro tempo O próprio Luiz Henrique Deu muito trabalho a ele E agora ele foi pro lado Do Luiz Henrique Não sei se foi a melhor escolha Porque o Javão não tava jogando bem Lucas Mendes Não tava também conseguindo Parar o Luiz Henrique Mas o Javão também não E aí vacilou demais Na leitura Tava até óbvio Que essa bola seria enfiada Nas costas O Javão correu Olhando pra frente E recebeu nas costas aí E fez o pênalti sim Fez a falta Muito bem marcada Pelo Rafael Costa E lá vem Daniel Costa Lá vem o Camisa 8 Capitão da equipe Já tá autorizado É ele contra o Gustavo Silva Um chute Gol Do Souza Daniel Costa Perna direita na bola Ela ainda deu um toquinho na trave E foi morrer no fundo No gol do Gustavo Silva Pra fazer o terceiro do Dinossauro E dar ao Souza a vantagem que precisa Pra avançar a final do campeonato Paraibano de 2023 Daniel Costa é o nome da fera Vamos chegando aos 20 minutos Desse segundo tempo No placar Você tá vendo aí Souza 3 Botafogo 1 Renatinho Mandou a bola pra área Direto Peladinho de fundo Direto pra fora É só Tiro de meta pro Souza E tá 3x1 pro Souza Precisa de gol do Botafogo Lá vem o Claudio Pela direita Recebeu Conseguiu passar Fez o cruzamento Carlos Vitor Fechou pelo meio Deu um chute A bola foi direto Mas passou muito Perto do gol do Gustavo Silva Acho que o pessoal ali parou Pensando que a bola tinha saído A bola seguiu na linha Fez o cruzamento Fechou bem O Carlos Vitor Por pouco o Souza não chega A mais um gol Nesta semifinal Tem falta aqui O Botafogo Pertinho da área Do Igor Lourenço Quatro homens Na barreira Do Dinossauro Igor Lourenço Não Igor Leonardo Troquei tudo ali Tava olhando Pro Lucas Lourenço E falei o nome do Igor Renatinho Ele e o Léo Campos Vamos ver quem vai pra bola Perna direita Renatinho Chute A bola vai direto Pra fora Placar do Marizão Marca 3 Lá vem o Souza De novo Marceão passou por cima Luiz Henrique O chute Gol Do Souza Perna direita Do Luiz Henrique Cobrando uma falta Caprichada Do ângulo Sem chance Com Gustavo Silva Tá aí A repetição Por dentro Do gol Pra você A bola cobrada Passou da barreira Não Deu pro goleirão No belo Agora o Souza Tem quatro O Botafogo Tem um E vai cada vez Carimbando Passaporte Pra decisão Do campeonato Para o Bando De 2023 Luiz Henrique Camisa 11 O craque Do jogo Lá vem o Botafogo Vem pelo meio Com o Milan E o chute De longe A bola foi desviada Vai ter escanteio Lucas Lourenço Recupera o Souza Vai tentar Ligar o contra-ataque Aqui na direita Luiz Henrique Que tá por aqui Acabou perdendo O passo ali O Graçom Ficou com a bola O Gustavo Silva Tentou Mandar pra longe O Lucas Lourenço Arriscou dali mesmo Enquanto isso O Daniel Costa Vem por aqui Faz a abertura No Carlos Vitor Olha o chute Gustavo Silva Faz a defesa O Carlos Vitor Ficou sozinho O Gustavo Silva Fez a defesa 32 minutos A bola jogada Aqui do lado direito Michael Rangel Recebeu Vem encarar a marcação E tem pênalti Pediu pênalti O árbitro deu O árbitro deu Tá apontando ali O Rafael Claus Pênalti pro Souza Já tá autorizado O Daniel Costa Vai pra bola Perna direita O chute Gol Do Souza Daniel Costa Camisa 8 É o segundo dele no jogo No segundo de pênalti Fazendo o Souza 5 O Botafogo Virou passeio Pedro Alves Virou passeio Lá vem eles de novo Enfim Vitória do Souza Eu acho que essa é a maior vitória Na história do confronto Pro Souza Eu acho que é essa Historicamente E o Souza Que já tinha o melhor ataque Do campeonato Começou esse jogo Com 14 gols Agora com 19 E a única equipe Do campeonato paraivano Que tem 3 goleadas Na competição Ergue o braço Rafael Claus E termina o jogo No Marizão Souza 5 Botafogo 1 Durante o jogo Souza fez aquele futebol Com aquela campanha Que vinha fazendo E conseguiu Uma supremacíssima Do Botafogo A que você atribui Essa grande exibição Maceió Em cima do Botafogo E a conquista Dessa vaga Na final do Paraibano Primeiramente Quero dizer que É pra honra e glória De Jesus Semana toda A gente vinha pedindo a ele Vinha trabalhando muito forte A gente fez gols De jogada trabalhada Durante a semana Bola parada Chega no fundo Dá voltando Então a gente foi muito obediente Na parte tática Foi Isso que ajudou a gente A gente fazer um bom jogo aqui Graças a Deus Fizemos um bom resultado Buscamos a final Que era o que a gente almejava Nosso objetivo Dizer também Que sem minha família Não seria nada Faz quatro meses Que eu perdi a minha mãe Quando eu fui apresentado Pelo Souza Foi no dia Que eu levei a minha mãe Para o hospital Infelizmente Com quatro dias Ela faleceu Então eu quero Dedicar Essa vitória Essa classificação Para ela Para minha mulher Para minha filha Que está ali em cima Para minha família Que está lá em Maceió Assistindo O Kennedy O Paulo A Paula O Edson Meu pai Nivaldo Todos que estão lá assistindo Tales Lucas Cebola Para eles também E quero dizer que foi para a honra E glória de Jesus Valeu Maceió Obrigado Parabéns aí É isso Futebol e a vida Momentos de alegria E de tristeza Como relatou aí o Maceió Nesse momento aí Emocionante Que hoje vive realmente Um dia inspirado Enfim A grande festa Aqui no Marizão Jogadores de Botafogo A gente tentou aqui Com assessoria Conversar com alguém Já segurar alguém Para conversar aqui Com a torcida do Botafogo Todo mundo já deixou aqui O campo Já no vestiário E hoje Ninguém esperava Essa goleada 5 a 1 Claro que o Souza Dentro de casa É muito forte Uma classificação Era possível Mas com esse placar Com essa exibição A que você atribui Esse grande jogo do Souza Diante da sua torcida Boa noite Primeiro eu queria agradecer A Deus Por toda a sabedoria Que ele tem Nos dado Para conduzir uma equipe Não é fácil Nós trabalhamos no futebol Foi uma semana Muito difícil Para a gente Porque a nossa equipe Tinha feito a melhor campanha E acabou Fazendo um jogo Muito abaixo Lá em João Pessoa Apesar de ter sido Superior ao adversário Então foi Foi uma semana difícil Mas Deus Nos capacitou Nos deu tranquilidade Para que a gente Pudesse fazer A melhor escolha Graças a Deus A estratégia Ela ocorreu De uma forma Brilhante Então isso é Muito positivo E aquilo que eu falei Em uma entrevista antes Eu acho que o trabalho De três meses e pouco Ele fez a diferença Fisicamente Tecnicamente Taticamente Em todos os aspectos Do jogo Não desrespeitando A equipe adversária Que tem suas qualidades Também Mas a gente foi superior Em todas as ações Do jogo Então isso foi um fator Determinante E os números não mentem Renatinho Melhor ataque Melhor campanha Melhor defesa Tem o artilheiro Do campeonato O Souza realmente Chega muito forte Para essa final Mas fala um pouco Ainda dessa semifinal Que foi uma semana Marcada por provocação Uma semana muito Movimentada nos bastidores De que forma Se é que isso Acabou motivando O elenco do Souza Enfim Para chegar hoje aqui E conseguir entregar Esse bom futebol Essa questão extra campo A gente fica fora A gente tem um respeito Muito grande Pela instituição Botafogo Eu fui atleta Do Botafogo Eu tenho o maior respeito Por essa equipe Pelos profissionais Que estão lá também Desde a comissão técnica Até os atletas Então não houve Nenhum envolvimento Nessa questão A gente se preocupou Falei a semana toda A equipe do Souza Precisa se preocupar nela Fazer um bom jogo Dar ritmo no jogo Dentro de casa Para a gente sair Com a classificação Esse foi o fator primordial Durante a semana Agora é impossível Depois dessa classificação Dessa campanha A gente não projetar O Souza muito forte Na final Está sendo disputado ainda Nesse momento Souza 13 E São Paulo Cristal Mas como é que você vê O Souza Nesses dois jogos Finais Decidindo aqui no Marisão Diante do seu torcedor Dá para o torcedor De fato Acreditar nesse título Renatinho Olha Essa torcida Que veio aí Segundo o presidente Fazia Ele não tinha visto ainda Depois da reforma Do Marisão Então a gente Resgatou um pouco Disso Do torcedor Se a semifinal Veio com essa condição A final também Vai ser daí Para melhor A gente fica muito feliz Em dar alegria Também A todo torcedor do Souza Isso aí é Uma felicidade nossa Quando a gente anda Na cidade Que a gente vê A felicidade de todos Os torcedores Também nos alegra E a equipe conseguiu Reverter um placar Adverso Lá Que o Botafogo Construiu em João Pessoa Hoje aqui Com essa grande exibição Com a goleada Com o direito A você se isolar Na área da competição Fala um pouquinho Desse momento aí Dessa vitória do Souza Cara Boa noite Jogo muito difícil A gente que fez O jogo ficar fácil Mas a gente sabia Que ia ser um jogo difícil Pudemos abrir O placar logo no início E levar o empate Mas Eu acho que Já estava na cara Que a gente ia vencer o jogo Pela festa dessa torcida Eles mereciam chegar Em uma final Mas a gente também Não ganhou nada ainda Não sei quem a gente pega Na final Está tendo outro jogo Mas irmão Quem vier Vai ter que jogar Mais que a gente Principalmente dentro de casa Porque a gente trabalha muito Muita intensidade Muito focado Porque a gente está focado Em ser campeão Fazer a história com o Souza E para te liberar Inclusive começa a chover aqui Viu Caco Mas para liberar O artilheiro do campeonato Fala daquela batida ali Viu Gol Que acaba entrando aí Como um dos candidatos A gol mais bonito da semana Uma eleição Que a gente vem fazendo sempre Que acaba a rodada Do campeonato de Parabéns Fala daquela batida E desse gol Que te deixou Na artilharia isolada Do campeonato Cara Eu trabalho muito Trabalho muito Quase todo dia Eu bato falta Com o Guilherme Com o Com o Gustavo Com os três E eu sabia Que uma hora ia sair E graças a Deus Pôde sair Num jogo muito importante Contra o Botafogo E eu pude ajudar A minha equipe Mas A gente Vai continuar trabalhando Mais forte ainda Para chegar na final E poder ser campeão Valeu Obrigado aí Luiz Henrique Artilheiro do campeonato Com essa chuva aqui Viu chuva de gols No gramado né Caco Chuva agora aqui no Marizão Eu vou encerrando a reportagem Eu vou encerrando a reportagem Aqui é o trabalho Do Jornal da Paraíba Viu chuva do campeonato Eu vou encerrar a reportagem